Vamos lá. O tema de hoje é avareza. O que isso tem a ver com maturidade emocional? Toda vez que a gente pensa nessas coisas de virtudes ou não virtudes, um cuidado que eu sempre gosto de ter é não tratar as virtudes ou não virtudes como se fossem coisas meramente do ponto de vista moral. Então, a minha ideia de trazer os sete pecados capitais aqui está longe de ser uma perspectiva moralista das coisas, porque os sete pecados nasceram de uma perspectiva moral. Olha, isso é uma coisa imoral, isso é contra Deus, logo você não pode ter essa característica porque isso é uma coisa horrorosa. E, na verdade, a minha ideia de abrir, de desconstruir essa ideia dos pecados como se fossem coisas meramente morais é porque eu não acho que isso venha de um lugar de quero e não quero, faço e não faço. Isso vem de um lugar de inabilidades psicológicas que se manifestam na vida cotidiana de forma moral. Então, aquilo que a gente chama de imoral, na verdade, é uma inabilidade psicológica que a gente tem para lidar com alguma coisa. Então, eu prefiro olhar pela perspectiva da inabilidade psicológica, ou seja, da imaturidade emocional, do que da perspectiva moral, porque a perspectiva moral reduz a nossa compreensão das coisas e a perspectiva psicológica ajuda a gente a ter uma visão mais sofisticada, vamos dizer assim, das coisas. Então, vamos lá. Avareza. O que é a avareza do ponto de vista psicológico? Quando a gente pensa em avareza, a gente sempre pensa na avareza como se fosse uma coisa do Tio Patinhas, né? Nem todo mundo conhece o Tio Patinhas aqui, enfim. Mas o Tio Patinhas é o personagem... Nossa, da Disney, né? O Tio Patinhas é o da Disney, é. Que ele é muito rico e ele tem um cofre cheio de moedas e ele é muito pão duro, né? Como se fosse uma coisa meio de guardar, 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 guardar. E a gente pensa na avareza como uma coisa que se dá simplesmente na esfera financeira. Então, uma pessoa que é mão de vaca ou que tem escorpião no bolso é Disney. Essa pessoa seria uma pessoa avarenta. Então, quando a gente pensa nessa característica de avareza, a gente pensa que isso tem a ver com coisas. E no meu ponto de vista, o dinheiro é uma das muitas coisas que a gente pode ser avarento. Por exemplo, a gente pode ser avarento, a gente pode ser mão de vaca com o tempo. A gente não quer perder tempo de nada. Então, aquelas pessoas super ocupadas que estão o tempo todo fazendo um monte de coisa para poder sentir que elas são úteis, parece que fica tudo louca, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Os orcarólics, vamos dizer assim, de plantão, eles são pessoas avarentas, né? Porque eles não querem perder tempo. Você pode ser uma pessoa avarenta em termos de afeto. Você ser aquela pessoa muquinha, vamos dizer assim. Você ser aquela pessoa que não gosta de expressar afeto, que acha que as pessoas vão ficar muito moles se elas receberem amor. Você acha que você tem que ser uma pessoa dura com os outros, senão as pessoas vão ficar muito fresquinhas, vamos dizer assim. Então, a avareza faz com que... A avareza pode se manifestar em muitas áreas da vida. A avareza, por exemplo, pode ser uma avareza emocional, em que eu não me permito sentir certos tipos de emoção. Eu não me sinto... Eu sou avarento em termos de sentir afetos positivos. Então, eu sou uma pessoa que gosta de ser meio melancólico, gosta de ser meio tristonhão. Então, eu tenho aquela coisa de meio de ser marrento. Eu posso ser uma pessoa avarenta em relação à alegria. Eu posso ser uma pessoa avarenta em relação ao prazer. Eu posso não querer me dar prazer. Eu posso ser aquele tipo de pessoa que... Sempre fico com o pior lugar das coisas. Que eu gosto de me colocar em último lugar na fila do pão. Que eu estou sempre deixando as pessoas passarem na minha frente e eu nunca assumo um lugar positivo de destaque. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa inconveniente, que fica sentado, ou fica parado, ou não dá a vez pra uma velhinha, pra uma criança com um deficiente. Não é isso. Eu estou falando daquela pessoa que, mesmo podendo, às vezes, ficar sentadinha, ela não fica porque ela não pode se dar nenhuma coisa boa. Aquela pessoa que recebe elogio e fica constrangida. Ou aquela pessoa que fica com mal-estar no dia de aniversário. Conhece aquelas pessoas que ficam com faniquito no dia de aniversário? Porque no dia do aniversário ela se esconde num casulo porque receber amor dos outros é muito perturbador. Isso é um tipo de avareza, né? Ela não quer receber amor dos outros. Ela não quer ficar em dívida. Porque se ela receber muito amor dos outros, se ela receber muito carinho dos outros, ela vai ficar em dívida. Isso é um tipo de pessoa avarenta. Então, a pessoa que está sempre com uma certa pobreza em volta dela. Ela está sempre desidratando a vida. Ela está sempre tornando as coisas... Sabe aquela pessoa arredia, né? Por exemplo, tem pessoas que quando está tudo bem, parece que ela sempre azeda o ambiente. Porque ela não pode estar vivendo uma coisa boa. Ela é avarenta. A pessoa desconfiada. Ela não pode receber coisas boas do outro porque ela é avarenta. Ela sempre acha que tudo vai acabar de um jeito muito ruim. Então, a avareza, ela não se trata de uma questão financeira só. A avareza, ela se trata de um processo de empobrecimento da vida. É como se eu tivesse o tempo todo piorando a minha vida. É como se eu tivesse o tempo todo colocando dificuldades no meu caminho. É como se o tempo todo eu estivesse sendo mesquinho nas minhas trocas psicológicas. Sim, mesquinhos. Mesquinhos. Então, a avareza, ela acontece, por exemplo, quando a gente se coloca de um jeito preguiçoso na vida. Se tem pessoas que não aceitam coisas boas na vida, nossa, só tem gente que não aceita coisa boa na vida. É engraçado que quando as pessoas vão falar de dinheiro, elas falam assim, quem não quer dinheiro? Quem não gosta de dinheiro? E eu digo pra pessoa, mas tem um monte de gente que não gosta de dinheiro. Né? Tem um monte de gente que não gosta de dinheiro. E você, nossa, Fred, mas essa pessoa é louca, come cocô, rasga dinheiro. Não. tem gente que, apesar de gostar da ideia do dinheiro, ela se constrange com a ideia do dinheiro. O dinheiro pra ela soa como uma coisa perigosa, que pode dar acesso pra ela sentir coisas muito prazerosas na vida, e que ela, e que ela se sente mal com aquilo. Você fala assim, ah, Fred, quem não gostaria de ganhar na Mega Sena? Várias pessoas não gostariam de ganhar na Mega Sena. Não conscientemente, mas inconscientemente, muitas pessoas teriam uma grande perturbação de ganhar na Mega Sena. A primeira coisa que elas ganhariam junto com a Mega Sena é uma paranoia gigantesca de ficar imaginando quem ama ela de verdade e quem não ama ela de verdade. Então, dinheiro, quem não quer dinheiro? Um monte de gente não quer dinheiro. Porque aquilo causa conflitos morais. Então, por exemplo, existem pessoas que são frugais. O que é uma pessoa frugal? Uma pessoa que precisa de pouco. Uma pessoa que precisa de menos coisas. Pessoas minimalistas. É o nome da moda, vamos dizer assim. Pessoas minimalistas. Às vezes, esse minimalismo não surge de um desapego de fato. Não surge de um desprendimento da vida. Às vezes, esse minimalismo surge de um... De uma avareza. De um tipo de pessoa que... não quer se beneficiar, não quer receber coisas boas. E que é, portanto, se sentir superior aos outros. Então, a avareza não se trata apenas de dinheiro. Como eu falei, você pode ser um avarento com o tempo. Você pode ser uma pessoa que está sempre ocupando o seu tempo porque você não pode se dar um tempo livre. Não pode se dar um tempo de qualidade em que você vive de uma maneira mais leve, mais gostosinha. Vamos dizer assim. Então, de onde nasce essa avareza emocional? Essa avareza emocional normalmente nasce de uma sequência de vivências que alguém pode ter na vida onde ela se sentiu muito desprotegida, muito vulnerável. E isso fez com que ela adquirisse a sensação, a impressão interna de que a perda de controle é uma coisa muito perigosa. E, normalmente, quais são as coisas que a gente associa com ganho de controle? Com maior controle emocional? Normalmente, na nossa sociedade, a ideia de que se você tem muito dinheiro, você estaria mais protegido do descontrole. Você seria menos vulnerável. Você estaria mais cercado de seguranças. Porque nada iria te faltar. Essa é a ideia que se tem. De que a questão financeira traria uma boa vida, traria muita liberdade, né? No entanto, o fato de você ser cercado de recursos não blinda você dos seus conflitos emocionais e das imprevisibilidades da vida. Fosse assim, todos os artistas de Hollywood seriam pessoas incrivelmente maduras e equilibradas. Fosse assim, todos os atores globais seriam figuras blindadas de qualquer tipo de sofrimento emocional. E não é verdade, né? A gente que trabalha com a psicologia, eventualmente, a gente acaba atendendo pessoas que vêm desse universo artístico, pessoas que têm um poder aquisitivo muito muito alto, diferente do que a média, vamos dizer assim, das pessoas. e essas pessoas lidam com conflitos de dores emocionais do mesmo jeito que as outras pessoas. Aí você pode falar assim, ah, mas sofrer em Paris é muito melhor. Às vezes você sofrer em Paris é uma maldição pior ainda, porque você deveria estar feliz em Paris e você não está. Então você se sente duas vezes o pior tipo de pessoa do mundo. Porque se você tivesse um lugar horroroso horroroso de se viver, você fala assim, bom, eu estou infeliz, mas eu estou num lugar horroroso, faz um certo sentido. Mas eu estou no melhor lugar do mundo, um lugar mais paradisíaco, estou nas Ilhas Maldivas e estou um lixo, né? Ou seja, o dinheiro também causa uma pressão sobre você de que você deveria estar bem, de que você deveria estar equilibrado e você não está. Então, a ideia, vamos dizer assim, da avareza surge da sensação de que se você tiver o máximo de controle possível da vida, você seria uma pessoa garantida do sofrimento. Ou seja, em última instância, a avareza do ponto de vista psicológico tem a ver com uma certa obsessividade, uma certa obsessividade por controle. essa obsessividade do controle quer dizer que você pensa que se você tiver tudo sob controle, que é o que a gente chamaria de ter uma vida perfeita, ou seja, todas as coisas muito bem calculadas e você guardando o máximo de recursos possíveis, você estaria blindado do sofrimento ou da dor. só que daí de novo, como vocês estão escrevendo aqui, você sofre duas vezes, você sofre pelo que vai acontecer e que talvez não aconteça e você sofre porque você está sofrendo aquilo. Então, essa obsessividade por controle, ela definitivamente não protege você de nada. Então, você está ocupadíssimo, não blinda você de nada. Você está evitando o afeto dos outros, que é um jeito de controlar, não te protege de nada. Ter muito dinheiro não te protege de nada. Ou seja, todos os mecanismos de controle que você produz na sua vida para não sofrer, não vai te proteger de sofrer. Eu vou dizer para vocês em primeiríssima mão o que vai proteger vocês do sofrimento. O que vai proteger vocês do sofrimento é atravessar o sofrimento e aprender a respirar dentro do sofrimento. O que que quer dizer isso? Toda vez que eu falo respirar no meio do sofrimento, quer dizer o que? Vou imaginar você perder o emprego, né? Aquilo te deixa perturbado porque você começa a imaginar uma sequência de coisas dolorosas na sua vida que você entende que são vou perder recursos, vou perder prestígio, vou perder significado, ocupação, né? Agora, quando você aprende a respirar no meio de uma situação dessa, quando você aprende a respirar no meio de uma situação caótica, você começa a perceber todas as emoções que estão implicadas naquilo, né? você fala caramba, eu tô com medo de perder o amor das pessoas, mas será que eu vou perder o amor das pessoas se eu perder o emprego? Ou será que elas vão ficar do meu lado e vão me amar mais? Poxa, acho que elas vão ficar do meu lado, né? Caramba, então não vai ser tão ruim perder o emprego? Não, não gosto de perder emprego, não quero perder emprego, chefe, não me mandem embora, mas assim, se eu perder o emprego em última instância, eu vou passar uns perrengues aqui, umas humilhaçõezinhas ali, vou ter que bater nas portas aí difíceis, mas eu não posso parar de respirar. Aí você está me perguntando, como faz para respirar? Vou ensinar para vocês, respira. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente está em estado de sofrimento é parar de respirar. O que quer dizer isso? Que a gente morre? Não. Mas a gente fica com uma respiração parada. A gente não respira. Então a gente precisa voltar a respirar. Então, mas ó, você está falando que o problema não está no dinheiro, mas no caráter de cada pessoa. E eu comecei falando esse vídeo dizendo que não se trata de caráter, se trata de recursos psicológicos que a pessoa não tem. Eu basicamente estou falando que não tem a ver com caráter. Eu estou dizendo que tem a ver com falta de recurso psicológico. Eu estou dizendo que a pessoa tem um medo tão grande de lidar com a escassez, com a ideia de que ela possa perder coisas, porque ela imagina que ter controle sobre o dinheiro vai garantir que ela tenha controle sobre as circunstâncias e controle sobre as circunstâncias não te garante lidar bem com o sofrimento. O que te garante lidar bem com o sofrimento é atravessar. É atravessar o sofrimento e saber digerir e gerenciar os seus estados emocionais. É você poder respirar no meio de uma dificuldade, de uma dor e você reconhecer as coisas que você está perdendo no meio daquela dor, reconhecer a tristeza que você tem, o medo que você tem, o medo de você ficar sozinho no meio de uma situação de descontrole. Enfrentamento. Exatamente. Enfrentamento quer dizer lidar com a dor na medida que ela vai acontecendo sem recuar diante dela, sem negar que ela está acontecendo, sem superestimar ela, lidar com a dor na medida que elas forem acontecendo. Ou seja, se eu for rejeitado eu vou lidar com aquela rejeição, se eu for mandado embora eu vou ter que lidar com o fato de ser mandado embora, se eu perder dinheiro eu vou ter que lidar com o fato de eu estar perdendo dinheiro, então eu não preciso fugir de nada, eu vou atravessado, aquilo está doendo, aquilo está está doendo mas assim eu vou falar sobre isso eu vou compartilhar as coisas com as pessoas está doendo mas eu vou falar para as pessoas que eu amo você olha eu acabei de perder emprego e eu confesso que eu estou com medo de você se afastar de mim que horror falar isso né mas eu preciso falar com você é melhor eu falar com você já que esse medo diz respeito a você do que eu ficar guardando para mim e não saber o que vai acontecer e achar que você vai me rejeitar que você vai me abandonar então atravessar a dor é você não perder a conexão com aquilo que você tem de melhor que são os seus valores que são seus sentimentos que são suas dores então a melhor maneira de você lidar com uma situação fora de controle é você abrindo o seu coração para as pessoas que estão à sua volta ouvir a dor exatamente isso ouvir a dor exatamente acolher o que emerge se respeitar ouvir ouvir o que ela está contando sobre mim ouvir o que essa dor tem para me dizer ventilar essas emoções para mim mesmo e quando eu fico ventilando essas emoções e eu consigo lidar com as coisas difíceis que eu carrego dentro de mim aí eu ganhei repertório emocional eu ganhei a capacidade de atravessar sofrimento aí quando chega da próxima vez que eu tiver ameaçado de um sofrimento eu não vou ficar tão paralisado porque eu vou me lembrar da última vez eu vou falar assim caraca na última vez que eu passei por aquilo eu sobrevivi eu vivi uma coisa super difícil eu sobrevivi poxa que orgulho de mim se eu sobrevivi então quer dizer que dessa vez eu posso também sobreviver dessa vez eu posso dar outro significado para isso então o que é ressignificar ressignificar é ver a mesma coisa a partir de uma outra perspectiva ressignificar é ver a coisa a partir de um outro ângulo então eu só tinha visto a coisa por um ângulo de repente eu comecei a abrir aquilo e aí eu comecei a ver que tem vários ângulos da mesma situação ou seja eu não estou vendo a coisa só por uma única perspectiva e a gente nunca passa pelo mesmo sofrimento nunca passa pelo mesmo sofrimento por quê? porque nós não somos a mesma pessoa se nós estamos passando pelo suposto mesmo sofrimento é porque nós estamos sendo a mesma pessoa de antes então se a gente não quer passar pelo mesmo sofrimento a gente precisa se modificar como pessoa e adquirir novas perspectivas a partir das coisas então ser avarento que é o tema de hoje avareza emocional a melhor solução é respirar no meio do sofrimento e você vivenciar a perspectiva do novo com um certo uma certa curiosidade essa curiosidade por aquilo que está acontecendo comigo nesse momento e aí a gente vai perdendo uma coisa que é muito própria do avarento que é o medo da vida o avarento tem muito medo da vida o avarento ele tem medo de que ele vá sentir prazer o avarento ele tem medo que ele vá se descontrolar o avarento tem medo de orgasmo porque o orgasmo é a coisa mais perturbadoramente descontrolada que a gente tem pensa no orgasmo que você tem faz esse exercício sensual aquele orgasmo gostoso aquela coisa que fez você chacoalhar emocionalmente aquela coisa é que você ficou meio você ficou até meio bambu né desculpa né precisar recorrer a essa memória emocional de vocês aí mas tô até meio indelicado né entrando na vida orgástica de vocês aí mas assim acho que o melhor exemplo que eu tenho pensa naquele orgasmo você fica absolutamente desconcertado você não sabe nem o que falar você não quer nem falar nada é isso né lidar com esse desconforto emocional que vem ao mesmo tempo salpicado salpicado de prazer então essa o avarento ele não consegue nem ter orgasmo porque ele tá tão contido ele tá tão travado que ele não consegue se soltar então pra vencer a avareza emocional é isso né viva o orgasmo viva viva o prazer viva a experimentação né pá vive aquilo e vai se permitindo perceber que o prazer a liberdade o orgasmo caramba também traz coisas boas ensina coisas boas você não precisa ficar vivendo só coisa ruim você não precisa ficar se sacrificando o tempo todo né então se permitindo ter doses de prazer se permitindo ter doses de libertação você vai você vai podendo perder o medo do prazer e você também vai podendo perder o medo da dor então você pode começar a falar vem prazer vem em mim vem em mim prazer vem em mim dor vem tudo que tiver que vir vem e eu vou vivenciar isso com a mesma abertura de espírito né e vou aprender com tudo que tiver o prazer me ensina a dor pode me dar a chance de outras perspectivas sobre a vida é isso se permitir se conhecer não ter culpa não ter culpa de ter prazer né então vem orgasmo é isso vem em mim orgasmo então acho que é isso que eu queria deixar um pouco pra vocês eu não quero me estender muito mais porque depois de um bom orgasmo de um bom orgasmo intelectual a gente só precisa deixar aquilo processar dentro da gente então eu não queria falar muito mais nada depois desse nosso momento orgástico mas viva 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 as suas liberações viva os seus prazeres e viva as suas dores porque normalmente tudo isso vem muito misturado então não seja um avarento emocional ok é isso até a próxima segunda-feira e viva o orgasmo até a próxima beijo um abraço e tchau tchau obrigado pelo carinho de vocês tchau